Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe às 10 horas da manhã o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Às 5 da tarde, a presidenta recebe o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Os dois compromissos serão aqui no Palácio do Planalto. E já está disponível o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2015. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social, o NIS, que está impresso no cartão. Para cada final do NIS, há uma data correspondente no calendário que indica o primeiro dia em que a família pode fazer o saque. O pagamento do benefício é feito nos últimos 10 dias úteis do mês de forma escalonada. Neste mês, por exemplo, será entre os dias 19 e 30. O Bolsa Família fica disponível para saque durante 90 dias. As datas do calendário de pagamento podem ser consultadas nas agências da Caixa Econômica Federal. Luana Karen, direto do Planalto.